2 latas de leite condensado, 500 gramas de nozes trituradas, 2 gemas passadas na peneira, 1 colher de sopa de mel, 1 colher de sopa de manteiga sem sal. O procedimento é o mesmo. Vamos colocar o leite condensado, em seguida as nozes trituradas, a gema passada na peneira. O importante da gema passada na peneira é que nós retiramos a película que deixa aquele cheiro de ovo no nosso bombom. Então passando ela pela peneira, nós tiramos também esse cheiro. O mel, e por último a manteiga sem sal. O ponto do bombom é sempre o mesmo. Assim que desprender do fundo da panela, nós retiramos. Deixamos esfriar para depois então moldar e glaçar. Tchau. Tchau. Tchau.